Eu sou Andressa, tenho 31 anos, sou paulista, mas hoje vivo na Paraíba, tenho 4 anos, com meu esposo é paraibano, tenho dois filhos, sou agricultora. Eu com uma companheira, que é a Eliane, a gente tem um projeto de fazer bolo para vender, gerar renda. Foi onde surgiu essa ideia do Fundo Rotativo Solidário. Aí a gente entrou e conhecemos o forno agroecológico, o fogão agroecológico, que nos possibilita gerar o nosso produto, fazer o nosso produto e ter uma economia na questão de gás de cozinha. Meu nome é Verônica, eu moro na localidade do sítio Cachoeirinha, Barra de Santa Rosa. Sou agricultora, trabalho com pedreira também, construção de cisterna, barragem subterrâneas, fogão, fogão ecológico. E aí, sempre na luta, né? Aí nós começamos aqui, com o tijolo de 8 furos, essas partezinhas para fazer a laje. A base, né? É. Tem a laje aqui, aí daqui para frente a gente vai começar o sapato. Aqui esse espaço é bom porque eu posso botar as coisas, né? Botar a lenha que eu vou utilizar, né? É verdade. Esse é um espaço muito bem aproveitado. É, porque antes ele era todo completo, né? Fechado, né? Fechado, aí aqui a gente enchia de areia, agora já vem de laje, né? Aí muda, fez essa modificação, mas não muda nada não. Sim. E aí, o que você está achando? No começo também. Estou, já estou empolgada já. A gente conheceu o fogão agroecológico através do fundo rotativo, né? Nós começamos com seis mulheres e hoje nós somos em onze. A gente vai começar a colocar uma massa aqui, ó. A gente vai levantar ela pegando todo, né? Sim. Três fiadas dessas. Depois, um outro assim. Porque aí não prejudica essa parede ao tecimento, né? Esse tijolo, ele é cerâmica, né? Ele é feito do barro, né? Tijolo diferente desse outro fundo. Eu acredito que ele aquece mais, né? Ele é chamado de fogão agroecológico justamente pela questão do meio ambiente, né? A gente usa pouca lenha, lenhas finas, não precisa de retirar muita lenha do meio ambiente, né? E ele aquece normalmente, ele leva o aquecimento para o forno o suficiente para assar um bolo, para assar o que você quiser, como se fosse um forno mesmo a gás. Que também, pela questão da saúde da mulher, né? A gente sabe que muitas mulheres com os fogões a lenha, a carvão, comuns, né? A gente sabe que a quentura vem toda para essa parte do abdômen e aí causa doenças, por causa do aquecimento, né? No útero, né? Da mulher. E esse fogão não, ele já facilita. Nós temos aqui, fogão, uma altura de 1 metro, de 90 centímetros de altura, 2,50 de comprimento, 50 de largura, né? Aí nós temos essa parte aqui, que é uma distância de 1 metro e 20, por 16 de largura, né? Aqui a boca. Aí aqui, ela vai colocar a lenha. Para aqui, vai ser o forno. Vai ficar de 50 de largura, né? Ou 50 de comprimento. 50 de largura, 50 de comprimento. E o forno é de 40. E nós mulheres daqui, temos assim, nos fortalecido umas às outras. É, no momento que eu estou construindo os fogões, as cisternas, eu, assim, eu fico muito emocionada, né? De estar construindo, porque ali eu estou ajudando a outras pessoas, né? É uma mulher que é pedreira. Uma mulher pode ser pedreira, né? Uma mulher pode ser porteira. Uma mulher pode fazer qualquer coisa que um homem faz, com a mesma qualidade ou até melhor. E é muito bom ver isso, assim, bem pertinho, né? Como o exemplo da nossa companheira também, né? Porque a gente percebe que a mulher, ela está onde ela quiser estar, né? Eu tirei algumas fotos dela fazendo o forno, né? Da Verônica, para mostrar para ela e para as outras companheiras também. A mulher, ela também pode. Então, traz essa realidade para a gente, perto da gente, para a gente saber que outras também podem. Não precisa ser só um desejo. Se ela quebrou essa barreira, então Simone, que é essa companheira que tem vontade de aprender, também pode quebrar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto